Olá pessoal, eu sou a Daiane E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse lindo square Eu coloquei o nome dele de square margarida A minha sugestão aqui então é uma margaridinha, mas podem fazer a cor da preferência de vocês Eu utilizei para fazer esse square todos os fios aqui na espessura 6 Vamos precisar também de uma agulha de 3,5mm e uma tesoura para os arremates Então aqui com o meu fio amarelo eu vou dar uma laçadinha inicial E vou fazer aqui 5 correntinhas Fiz aqui as minhas 5 correntinhas, eu venho aqui na minha primeira correntinha E fecho com um ponto baixíssimo, eu formei aqui um anelzinho Vou subir aqui 2 correntinhas, aqui eu tenho a altura de 1 ponto alto E aqui dentro do meu anelzinho eu vou fazer 12 pontos altos Contando com essas 2 correntinhas aqui que subimos para iniciar Pessoal, fiz aqui os meus 12 pontos altos Olha só Eu vou cortar o meu fio aqui Aqui eu tenho a última laçadinha do ponto Eu vou puxar aqui o meu fio E aqui no comecinho eu tenho aquelas 2 correntinhas e tenho o próximo ponto alto Então eu vou introduzir a minha agulha aqui nas 2 cordinhas do ponto alto Não aqui nessas 2 correntinhas Então eu vou introduzir aqui nas 2 alcinhas de baixo para cima E vou puxar esse fio aqui Então olha só Puxei ele aqui para trás, eu vou ajustar ele aqui E aqui eu tenho a correntinha do último ponto alto que eu fiz Eu vou introduzir aqui a minha agulha Na alcinha de trás, aqui de baixo para cima, olha só E vou puxar novamente esse fio aqui para trás Então olha só Olha só como é que fica o nosso acabamento Olha só Nossas correntinhas Ficam todas iguais Aqui eu vou passar esse fio Por alguns pontos E vou arrematar Pessoal, arrematei aqui o meu fio Olha só Uma dica que eu quero dar aqui para vocês É que para arrematar Usem uma agulha mais fina Assim fica mais fácil Passar o fio por dentro dos pontos Eu uso aqui essa agulha de 2mm Eu acho que fica muito mais fácil para fazer os arremates Agora eu vou vir aqui com o meu fio branco Vou dar aqui uma laçadinha inicial Vem aqui a minha laçadinha Eu vou vir aqui em qualquer um dos meus pontos E vou introduzir aqui Fazendo um ponto baixo Olha só Fiz aqui o meu ponto baixo Eu vou fazer duas correntinhas Aqui eu tenho então A altura de um ponto alto duplo Vou laçar aqui o meu fio duas vezes Vou introduzir no mesmo espacinho E vou fazer aqui mais dois pontos altos duplos Sem fechar Então eu deixei aqui duas cordinhas Vou laçar aqui novamente Venho no mesmo espacinho E faço mais um ponto alto sem fechar Agora eu vou fechar todos de uma vez Então contando aqui com as correntinhas Temos aqui três pontos altos duplos fechados juntos Vou fazer aqui três correntinhas de espaço Vou laçar duas vezes o meu fio Venho aqui no meu próximo ponto Olha só Eu puxo a minha laçadinha Tiro duas E tiro duas Fico com duas na agulha Novamente eu laço duas vezes o meu fio Venho no mesmo espacinho Puxo a minha laçadinha Tiro duas E tiro duas Agora eu fiquei com três laçadinhas aqui na agulha Laço novamente duas vezes o meu fio Vou no mesmo espaço Puxo aqui a laçadinha Tiro duas Tiro duas Agora que eu fiquei com quatro E aqui eu vou tirar as quatro de uma vez Vou fazer aqui agora três correntinhas E vou repetir aqui as pétalas da minha margaridinha Então eu vou fazendo aqui para cada ponto alto Eu vou fazer aqui três pontos altos duplos fechados juntos Olha só Três correntinhas de espaço E vou seguindo aqui até eu ter um total aqui de doze pétalas Eu vou fazer as minhas e volto para mostrar Pessoal terminei aqui a minha carreira Fiz aqui a minha última pétala Fiz aqui três correntinhas Agora eu vou introduzir a agulha aqui Nas três alcinhas dos três pontos altos duplos que fizemos fechados juntos Então eu vou introduzir a minha agulha aqui E vou puxar aqui a minha laçadinha fazendo aqui um ponto baixíssimo Vou cortar o meu fio E vou arrematar Olha só como é que fica a nossa margaridinha Pessoal, arrematei aqui o meu fio Agora eu vou pegar aqui o meu fio verde Vou dar aqui uma laçadinha inicial Dei aqui a minha laçadinha inicial Eu venho aqui em qualquer um dos meus espacinhos E vou fazer um ponto baixo Fiz aqui o meu ponto baixo Eu vou fazer uma correntinha Aqui eu tenho a altura de um ponto alto E vou fazer aqui mais dois pontos altos Dentro do mesmo espacinho Então aqui contando com o ponto baixo E a correntinha que fizemos Temos um total de três pontos altos Vou fazer uma correntinha Vou no meu próximo espacinho E vou fazer mais três pontos altos Fiz aqui meus três pontos altos Vou fazer uma correntinha Agora a gente vai fazer um cantinho Então nos nossos cantinhos A gente vai fazer lequinhos de pontos altos duplos Então eu fiz aqui uma correntinha Vou laçar o meu fio duas vezes E vou fazer aqui três pontos altos duplos Dois e mais um Então eu fiz aqui meus três pontos altos duplos Vou fazer três correntinhas Fiz aqui as minhas três correntinhas Vou fazer aqui novamente três pontos altos duplos Laço o meu fio duas vezes Tiro duas, tiro duas e tiro duas Mais um Então aqui fizemos o nosso primeiro cantinho Vou fazer uma correntinha Vou no próximo espacinho E faço três pontos altos Uma correntinha Vou no próximo espacinho E faço três pontos altos Uma correntinha Agora aqui eu vou novamente repetir o meu cantinho Então eu vou fazer três pontos altos duplos Fiz aqui as minhas três correntinhas Novamente vou laçar duas vezes o meu fio E vou repetir aqui o outro lado do cantinho Três pontos altos duplos Uma correntinha Venho aqui no meu próximo espaço E faço três pontos altos Olha só Eu vou seguir fazendo essa repetição Até chegar aqui no finalzinho Vou ter aqui um total de quatro cantinhos Eu vou fazer a minha carreira E volto pra mostrar Pessoal Cheguei aqui no final da minha carreira Fiz aqui o meu último cantinho Fiz uma correntinha Eu venho aqui Aqui eu tenho um ponto baixo E uma correntinha Eu vou vir aqui na correntinha E vou fazer um ponto Baixíssimo Vou cortar o meu fio E vou arrematar Pessoal Arrematei aqui o meu fio E tá pronto O nosso square margarida Vocês podem estar usando aí Esse square Pra fazer tapetes Almofadas Caminhos de mesa Ele dá um efeito muito bonito Quando a gente faz a emenda Olha só Eu espero que vocês tenham gostado Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau